Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Tony Gomes e hoje eu vou te ensinar a fazer esse incrível Creeper. Não é isso? É o personagem mais famoso do jogo Minecraft. O é Minecraft? Me ajuda aí, pessoal. Coloca nos comentários aí como é que fala. Vai ficar lindo na minha estante, no meu computador. E é isso. Então, vamos ao vídeo! Então, pra fazer esse Creeper, você vai precisar dos seguintes materiais. Uma caixa de suco. Uma caixinha quadrada, olha, que deu o formato da cabeça, tá vendo? Eu achei essa aqui de maior sorte. Então, uma caixinha de parte de dente, tá? Essa aqui é da grande. O que acontece? Eu vou transformar em duas caixinhas pra ser os pezinhos dele. Uma fita adesiva, né? O Creeper ou fita durex. Tesoura. Cola, porque eu vou precisar empapelar e também colar as partes. Uma baciazinha pra você misturar e colar com água pra gente fazer o empapelamento. Então, eu vou pintar ele, tá? Com uma tonalidade de verde, mas ele é cheio de detalhes, né? Cheio de pixels, né? Aqueles quadradinhos que dão aquela característica ao personagem, ao jogo Minecraft. Então, como é que a gente consegue esse efeito pra ficar bem quadradinho? Eu vou fazer um mosaico. Então, eu achei aqui em casa algumas pedaços de cartolina, olha, nessas duas tonalidades de verde, bem interessante. E eu não tinha mais. O que é que eu fiz? Peguei numa revista, olha, catei as folhas, as páginas que tinham tonalidades de verde diferentes. E eu vou aproveitar essas revistas, né? Então, vamos começar. Eu vou começar fechando as caixinhas pra elas ficarem bem mais firmes. Ó, vou fechar essa daqui, fechar essa daqui. Agora, eu vou dividir essa caixinha no meio, tá? E aqui, pra ficar bem firme essa caixa, eu vou tampar esse buraco aqui, olha, com uma fita larga. Terminada essa parte, agora eu vou empapelar eles separadamente, ok? Depois que eu empapelar parte por parte, eu vou colar tudo. Pra empapelar, a gente precisa preparar a nossa cola especial, né? Que é a mistura de cola com água. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo ensinando essa técnica do empapelamento. Ah, você também vai precisar de papéis de rascunho. Então, vamos começar a empapelar. Então, já está empapelado. Agora, eu vou aproveitar e vou juntar as partes e deixar tudo secando de uma vez. Então, olha aí. Está todo empapeladinho, tá vendo? Todos os lados. Caprichei bastante. Deixei bem lisinho. Porque isso vai fazer toda a diferença no seu trabalho, tá? Então, capriche aí no empapelamento. Que daqui a pouco nós vamos pintar e fazer todos os detalhes, né? Com os papéis verdes, ok? Então, enquanto o seu Creeper vai secando, né? Aí você já vai separando as cores. E olha só, eu separei esse pedacinho aqui na cor preta para fazer os olhos e a boca dele, né? Então, olha, eu nem precisei comprar papel preto, cartolina, nada disso, tá? Eu usei revista. Prontinho. Agora eu vou lá ver se o meu Creeper está seco. Já está bem seco, né? Eu escolhi essa tonalidade de verde. Achei bem bonita. E vamos pintar, então. Olha aí. Já está super seco. Lembrando que eu coloquei um reforço de papel aqui, ó. Daqui para cá, ó. Nessa junção das sucatas. Aqui também. Em todas as junções eu coloquei no empapelamento. Tá? Que eu não mostrei antes. Façam isso que vai ficar super firme. Ok? Então vamos lá para a outra parte. Então, agora eu vou fazer o mosaico com os papeizinhos quadradinhos que eu já cortei. E já misturei tudo aqui, ó. Tem várias tonalidades de verde. Pode misturar porque eles são todos misturados, né? E eu deixei separado aqui o preto para fazer os olhos e a boca. Eu vou aplicando a cola assim, ó. Aos poucos. E vou colando as tonalidades de papel, olha. Então, olha. Curtiu o vídeo? Já se inscreve no canal, valeu. Deixe seu art like, seu comentário. Aperta o sininho para as notificações que vai ter vídeo toda semana. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.